Música Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários E no vídeo de hoje nós vamos mostrar um dia na nossa rotina necessária de ortopedia É isso aí pessoal, hoje vai ser super cheio, nós vamos ter aulas, atividades E eu vou ter plantão noturno, então vai ser um MediVlog de 24 horas aí pra vocês E pessoal, agora a gente está caminhando pela faculdade, estamos indo pro complexo do HC Que tem vários hospitais, né? E a gente vai pro IOT, que é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia E agora de manhã a gente vai ter duas aulas e a gente está indo lá pra isso Estamos um pouquinho atrasados também Música Fala pessoal, tudo bem? A gente acabou de ter as nossas aulas aqui, foram duas A primeira delas foi sobre complicações de fratura, então o professor falou bastante Sobre coisas que nós temos que pensar quando nós estivermos avaliando um paciente de fratura Então, por exemplo, síndrome compartimental, embolia gordurosa e choque, pós-hemorragia Ele falou que são as complicações mais importantes de a gente identificar Pelas consequências que essas complicações têm, né? Então ele falou um pouquinho de como identificar e como manejar inicialmente Até ser encaminhado para um centro cirúrgico e tudo mais E a segunda aula foi sobre coluna, então o professor falou bastante sobre fraturas De vértebras, quais são as classificações principais, os princípios gerais de tratamento E também sobre lombalgia, ele falou dos tipos de lombalgia e as causas mais frequentes E também como que faz o tratamento inicial Então foram bem interessantes, foram temas importantes e agora a gente vai ter que estudar e revisar tudo E para quem gosta de saber como a gente anota as coisas, eu vou mostrar agora a minha anotação É isso aí, o papo está mais organizado Caderninho Quem assistiu o vídeo do meu aniversário, viu que é a Bianca que me deu esses tipos de caderninhos Como presente e eu estou usando para fazer anotações, olha só pessoal Doença de leg, calf, births Coisas super complexas O que tem escrito aqui? Nem sei Sinovite transitório do quadril É isso aí Então estou fazendo anotações nesse caderninho que eu acho muito legal Porque dá para carregar no bolso e dá para ficar consultando ou fazendo anotações a mais À medida que eu vou vivendo Eu estou anotando em umas folhas e colocando na minha pasta que eu mostrei para vocês também Naquele vídeo de materiais e vou seguir fazendo isso porque eu não consigo ter um caderno tão organizado Então eu vou anotando nas folhas assim aleatoriamente O meu também é meio aleatório, mas de vez quando eu tento dar uma organizada Vocês veem até que eu faço a lápis primeiro porque depois eu dou uma organizada melhor Pessoal, a gente está no sétimo andar do IOT E olha lá, aquele prédio ali na frente é a nossa faculdade Vista de trás e todos os hospitais do complexo do HC, que são alguns né Esse mais próximo aqui é o Instituto Central E aquele maior e mais alto lá é o ICESP Que é o Instituto do Câncer do estado de São Paulo E perto da gente tem mais ouro de hospitais, tem o IHAD que é de radiologia Depois o Emilio Ribas Também ali na frente De infectologia E atrás desse prédio que a gente está tem o de psiquiatria Então que realmente é um complexo de hospitais Tem o ICFOR do coração ali à nossa esquerda Não vai dar pra vocês ver, mas tem o Instituto da Criança E nessas árvores todas aí pra lá é a Atlética da Faculdade Pessoal, agora a gente está com um tempinho no almoço Antes de começarmos os estudos da tarde Então a gente vai levar essas encomendas na nossa lojinha Se vocês quiserem saber tudo sobre elas, tem aqui o nosso vídeo E enfim, temos um cliente que vai ficar muito feliz recebendo vários produtos hoje Meu plantão ele é à noite só, só às 7 Então eu vou jantar lá pelas 5 e meia, 6 horas Depois eu vou pro plantão Então até lá eu vou ficar estudando bastante Porque agora a gente está numa fase de estudos pra residência Então temos muito o que estudar e revisar não só o ortop, mas outras matérias Então pessoal, agora estamos de volta na Faculdade de Medicina Nossa querida FM USP E antes de voltar pra cá nós passamos em uma papelaria E compramos esse papel doido aqui E nós vamos terminar de fazer o embrulho dos nossos produtos Antes de enviar pro nosso seguidor E daqui a pouco a gente vai almoçar aqui na faculdade A gente talvez encontre alguns seguidores que a gente conheceu lá pelo Instagram E a gente está bem ansioso Principalmente a gente anda encontrando várias pessoas que acompanham o canal Muitas pessoas Sempre a gente está na rua e para alguém Mas agora na faculdade tem muita gente conversando com a gente aqui Que antes tipo um professor ou outro sabia Mas era bem assim restrito porque a gente não gostava de ficar falando nem gravando em público Mas acho que agora o canal cresceu e daí tipo o filho de alguém ou o irmão de alguém E daí sempre aparece uma pessoa pra conversar com a gente né E aí 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 E aí, pessoal, tudo bem? Acabou meu plantão por agora, são umas 7 horas E eu tô com a roupinha aqui pra vocês podem ver do IOT É tipo o pijaminha que a gente usa nos plantões E a gente não tem uma roupa, tipo, própria nossa A gente tem uma roupa do hospital que a gente pega Então agora que eu tô terminando o plantão Eu vou, tipo, tirar isso aqui Vou botar a roupa de segue da casa E daí eu vou contar pra vocês tudo que eu vi no plantão Como que foi pra vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, agora eu tô passando pela faculdade Até eu chegar no ponto onde eu vou pegar meu ônibus Meu cabelo instantaneamente tá aqui desse jeito Não há o que faça pra ele melhorar Então, pessoal, meu plantão, ele foi noturno, né? Então eu entrei às 7 no plantão E fiquei até agora às 7 A gente no plantão fica normalmente tendendo fichas na entrada, né? Então eu atendi vários casos durante a noite Ainda tenho vergonha quando passa pessoas perto de mim E no início do meu plantão eu atendi vários casos Principalmente, tipo, a pessoa cai, dor nas costas Cai, entorce de tornozelo E eu acho que eu atendi umas 3, 4 fichas E depois também teve uma sutura De uma paciente que chegou com mordida de cachorro Normalmente não se suturma com mordida de cachorro Mas como a dela tava muito grande, os cortes A gente fez alguns pontos pra aproximar um pouquinho Melhorar a cicatrização, mas não fechar Porque tem que drenar a secreção, a filha é contaminada E essas coisas Acho que eu também acompanhei alguns pacientes Que estavam, tipo, na retaguarda, né? Então eles estavam em observação Passei pra ver um ou outro Então tinha uns casos bem interessantes por lá Tipo paciente que fraturou a cervical E daí tava com alguns pesos na coluna Pra fazer sustentação E mobilizar a cervical Tinha uns casos bem doidos E foi isso Aí tipo lá pela 1 e pouco, 2 da manhã Os residentes liberaram a gente pra ir dormir E aí depois eu descansei Então esse foi o meu plantão O mais legal mesmo desses plantões É quando a gente atende os casos Pelo menos pra mim Porque a gente treina bastante casos do dia a dia E também... Deixa eu ver... Se tivesse alguma cirurgia, algum procedimento No meu caso foi a sutura, então De partes moras A sutura da pele da paciente que teve a mordida Então foi bem interessante Agora eu tô indo embora pra casa Não vou ficar pras aulas do dia O Fábio hoje vai ficar pras aulas E pro plantão dele diurno E vai ser isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram Não esqueçam de curtir aqui Também se inscrever no nosso canal E vou deixar aqui as nossas redes sociais Pra vocês acompanharem a gente E a nossa caixa postal também E no fim vai ter uns vídeos relacionados Mais médio de vlogs pra vocês Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí